Então, fazendo aquele resumo que eu gosto, olha só como está a nossa mandala até agora, tá? Foi pintada, esse fundo mais claro foi bom, que deu uma profundidade, né? Aí aqui tem o mar, olha como combinou legal, gente, tá vendo? Como tá combinando tudo bonitinho, até aqui, com essa coisa do sol e tal. No final vocês vão ver que tudo vai combinar, de uma maneira impressionante. Oba! Fica comigo aqui, vamos lá. Vamos lá, e vamos lá. Eu adoro quando o desenho tá ficando bonito. Tem uns que não ficam tanto, vocês já repararam? Tem uns que são mais bonitos, outros menos, mas eu adoro, né? Quando eu vejo, deixa eu botar esse pra cá, e esse pra cá também. Esse aqui não sei, tô pensando se uso esse, eu acho que eu vou usar, é, acho que eu vou usar esse aqui. Porque ele é um pouquinho mais claro, e porque eu vou carregar aqui no vermelho, então esse aqui fica bom, porque complementa, tá vendo? Olha. Que não é aquele laranja ali, não, é um outro laranja, esse aqui é aquele rosa chá, sabe? Aquele que eu tava querendo comprar e comprei, porque tinha acabado o meu, sabe? Comprei só um, tem que comprar mais, porque essa cor é bonita. É uma cor neutra que quebra um pouco o escândalo daquelas mais vivas, né? Porque tem que ter, tem que ter o equilíbrio, gente, não pode ser tudo escandaloso, senão ninguém aguenta olhar, sabe? Coisa muito... Vocês pensam que isso não existe? Existe sim. Até assim, sabe, tudo na sua frente, assim, por exemplo, uma decoração. Você põe a decoração tudo muito, você não aguenta olhar. Maquiagem é a mesma coisa, se você bota um bocão vermelho e um olhão pretão, olha que eu não entendo muito de maquiagem não, eu sou assim, intuitiva em tudo que eu faço, né? Mas, enfim, se você bota aquele bocão, tchan, entendeu? Um bocão com o olho pintado de bem escuro, assim, bem, sabe, bem pretão, não dá não. Ó, o miolo acabou ficando vermelho, tá? E eu vou botar o nosso amarelo aqui. Olha como vai ficar legal esse amarelo aqui, gente. Vai ficar legal porque ali eu vou botar aquele outro tom de azul, tá? Que é aquele azul mais clarinho. E aí vai ficar bonito. Olha só, quer ver? Ó. Vou botar esse azulzinho aqui, ó. Olha como fica bonitinho. Tem que ter cuidado, tá? Que esse que tem aquela ponta que não é muito confortável pra gente pintar. Mas aí tem que dar um jeitinho, né? Olha lá. Estamos terminando já, gente. Terminando a nossa mandalita. Tá ficando bonita. Olha. Bem harmônica com o que está em volta. Olha só. Olha só. Vê se não ficou. Estão vendo? Aqui tem um amarelo aqui, ali, aqui no meio aqui também tem. Aí aqui tem o laranja, aqui ficou esse azul do mais forte pro mais claro combinando aqui. E acabou dando certo, né? Vocês estão vendo? Ficou muito interessante. E agora a gente vai pegar e vai escolher qual, qual é, qual é a cor, qual é a cor não, qual é a caneta que está com a ponta mais fininha. Essa aqui é muito fina, não dá. Deixa eu ver essa aqui. Essa pretinha aqui. Ah, essa tá boa. Vou fazer aqui com ela. Olha só. Vamos começar o nosso contorno, então? Aqui tendo cuidado pra manter o azul, gente, porque tá dando esse efeito, tá vendo? Então o nosso contorno preto tem que ser com muito cuidado pra gente não tirar o contorno azul que a gente colocou aqui, tá? Aí aqui, olha, a gente vem com o contorninho e vai até aqui do verde, né? Vocês veem que o contorno não tá muito grosso, não. Não tá muito forte assim, quer dizer, como é que eu falo? O grosso mesmo, né? O traço. Tá mais delicadinho pra gente poder obedecer aos outros contornos coloridos que a gente botou antes, ó. Esse aqui, então, tem dois. Tem o vinho, né? E tem o azul. Então vamos respeitar. Olha aí. Olha aí como é que tá ficando. Tá vendo? Vamos respeitar o contorno. Olha lá. Aí aqui. Vem aqui. Olha. Parece que é trabalhoso, mas não é não. Olha aí. Devagarinho a gente chegou lá, viu? Devagarinho, conversando, conversa daqui, conversa dali. E pronto. Olha. Até fica mais fácil de você fazer um contorno quando não tem muitos desenhos. Por exemplo, aqueles das mulheres, né? Das três raças e tal. Deu muito mais trabalho pra fazer o contorno. Porque aí você tem que ir contornando o narizinho das moças, no olho. Tem que fazer direitinho. São várias curvas que você tem que obedecer. Aqui não. Aqui tá mais ou menos linha reta, né? Aqui, olha. A gente vai já fazer aqui nesses elementos. Tem um mosquitinho aqui me incomodando. Sai daí. Não sei de onde entrou esse mosquito. Mas faz parte. Mosquitinho tem que entrar sempre. Abre a porta, o mosquitinho entra. Mas não é o mosquitinho, é o Aedes aegypti, gente. Pelo amor de Deus. Olha aí como é que tá ficando. Ó, gente, estão acompanhando? Ó lá. Então vamos continuar aqui. Eu acho que vocês estão acompanhando bem aí, né? Olha aí. Então aqui vai assim. Agora é só o contorno mesmo, né? Eu optei por esse aqui porque tem bastante tinta e estava a pontinha fininha. Agora já não tá mais porque... Dizem que você usa a pontinha e já não fica tão fininha. Mas tá bem, tá bem. Pro tipo de desenho tá bem. Eu não preciso dar duas passadas, entendeu? Pra ficar mais fortinho. Ele tá mantendo o borradinho de azul que ficou bonitinho em volta dos elementos. Ficou uma coisa descontraída. E que até não tá tão borradinho porque quando você passa o contorno preto, ele fica... Aí, estão vendo aí? Estão, né? Ó lá. Vão acompanhando, hein? Estão acompanhando? Estão. Espero, né? Eu tenho que dar um jeito de, de repente, chegar isso aqui mais perto pra vocês verem mais perto. Mas vocês sabem que na hora que vocês estão vendo o vídeo, vocês podem aproximar. Se vocês não estiverem vendo, aproxima assim, bota o dedinho ali na tela e aproxima que dá pra vocês verem. Eu fiz essa experiência outro dia porque eu falei, nossa, tô achando longe. Aí, aproximei e deu certo, tá? Se vocês estiverem com dificuldade de enxergar, de visualizar na hora que eu tô fazendo os contornos e tal, façam isso porque vocês têm condição de fazer isso na tela do seu próprio, enfim, do seu celular, se você estiver vendo, né? Uma tela touchscreen, eu não sei como você pode fazer pra aumentar, mas acredito que lá no próprio YouTube você possa fazer. Mas tem como fazer, tá? Aí, olha o que que eu vou fazer aqui. Vou fazer umas bolinhas aqui no meio, ó. Tá? Vou fazer agora essa roda que tem que fazer num impulso. Pra não errar, gente. Porque é a olho nu. Fazer roda a olho nu não é mole, não. Bom, vamos lá. Então, aqui, tá faltando só... Também, respeitando aqui esse contorno vermelho que a gente botou, que é o que tá dando efeito. A gente já contornou esse azul? Não. Não contornamos o azul ainda. Então, vamos lá. Vamos contornar. Que aí a gente já tá quase acabando. E depois... Ah, vocês vão morrer de rir do próximo desenho. Não vou falar, não. Vai ser surpresa. Não tem nada especial, não. Mas é diferente de tudo aí que vocês já viram, que eu já fiz. Mas tem gente que gosta. Tem gente até que faz coleção disso. Não vou dizer o que é. Não vou. Não vou, não vou e não vou. Vocês vão gostar. Vai ser diferente. Eu já pintei uma vez. Mas depois não pintei mais. Bom, gente, acabamos a nossa mandala. Vamos ver aqui pertinho. Virar aqui pra gente... Vamos encerrar o vídeo com a nossa mandala. Que é a mandala da alegria. Olha como é que ficou. Pode ser usada assim, pode ser usada assim, de qualquer maneira. O importante é a mandala que ficou com destaque em meio a todos esses elementos, né? Você deve ter pensado, mas será que vai dar certo? Vai haver uma mistura de cores aí? Não, mas acabou dando tudo certo, olha. Tá vendo? Eu usei as cores aqui, que a gente usou aqui. E fez uma combinação legal. Gostaram? Então tá. Se vocês, por acaso, tiverem feito igual, ou até o próprio desenho de vocês, manda pra mim pra eu ver. Eu adoraria ver como é que vocês estão acompanhando esses meus vídeos e se estão gostando dessa maneira de desenhar. E quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e acesse aquele sininho. Plim, 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 plim. E quando tiver vídeo novo, você vai saber, tá? E mais uma vez, obrigada a quem tá aqui acompanhando. Que aí perde, perde não, mas dedica momentos importantes aí da sua vida pra me acompanhar nesses vídeos, tá? Muito obrigada, um beijo pra vocês e até o próximo desenho e, consequentemente, o próximo vídeo. Muito obrigada por tudo, tá? Pelo carinho, pelas mensagens e todo esse apoio que vocês me dão. Tchau.